O índice é o idóia, mas aqui no Ceará eles estão obedecendo aos famílios. Olha aí, aqui em Fortaleza, ó. Eles não têm a obrigação de obedecer. O cidadão, o comércio, o pai de família, ele é a mãe dele, a senhora de idade. A gente sempre defendeu a polícia, desde 2013 que a gente vai pra rua, sempre fomos lá da polícia. Levando o preso. A esquerda tá arrendando a nossa cara nesse momento, porque a gente sempre brigou com eles pra defender a polícia. O comunismo sempre fez aquela velha, aquele velho dilema. Liberdade de expressão. Cadê a liberdade de expressão aqui? Olha aí o que é que o Camilo manda pra nós, ó. A música tá fazendo prisão pra gente. Olha aí, ó. Prendendo o pai de família. Ei, João, olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, mãe, aí, mãe, aí, mãe. Querendo levar aqui, ó. Ei. Querendo levar a mulher que tá filmando aqui, ó. Querendo levar a mulher aqui, ó. Que tá filmando, ó. Tá aqui, ó. Olha aí, 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 ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Querendo levar a mulher. Que tá filmando a mulher. A mulher tá filmando. Querendo levar ela. Querendo levar a mulher que está filmando Segundo distrito Segundo distrito Segundo distrito Segundo distrito é Exército Talvez o país do comunismo Exército Cadê vocês Os generais foram todos comprados Por estatais É Estatais para os generais tudinho Está aí o exército